A companhia da Viva do Condomínio, abraço pra você, cara. Pra vai, desse lado legal, trouxe um boi, partiu, descendo, vai na casa do boi, velho, e já isso, o raiva. É o Zé Bacato do Boi de Antônio Neto. Vai, já volta, vai na casa do boi, vai ele. Ele prefeito, olha o paquete, ele saqueira da Alipina. É uma canhota, o boi de Zé, que de brincar. Valeu, coi. Pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou trazer a apresentação nada mais, nada menos, de um dos caras, né? Um dos caras que é popular demais, conhecido, muito conhecido pelo vaqueiro sorriso, Antônio Neto. Quem é que não conhece o Antônio Neto, né, pessoal, na época do Cowboy, né, do Parque Cowboy, ele que ganhou aí vários e vários prêmios, né, deu muitos carros, muitos motos, muitos primeiros jogando sozinho, montando o Cavalo Gói. Nós estamos por aqui já pra trazer esse conteúdo, pra deixar vocês informados, atualizados, Antônio Neto tá por ali, recorreu o seu boi. Galera que trata dos animais da tropa do Antônio Neto, já tá por aqui, seus tratadores, dando aquele talento. Pessoal, tá numa correria aqui pra gente fazer esse conteúdo, que eu tô fazendo conteúdo com três vaqueiros no mesmo rodízio, então é uma correria grande, e eu pego um pouquinho de cada um, pra que eu possa estar acompanhando de cada, de todos, né, pra trazer esse conteúdo pra vocês, deixar vocês informados, atualizados também, de tudo que tá acontecendo, mais uma etapa do campeonato do Radbeto Portal. Um prazer imenso, pessoal, acompanhar o Antônio Neto. Vamos pra pista agora, como vai estar sendo chamado pra o segundo boi dele. Vamos embora. Valeu, segundo boi do Antônio Neto aí, pessoal. Pessoal, vou dizer uma coisa a vocês, porque eu nunca disse a ninguém. Esse vaqueiro aqui, Antônio Neto, foi o único vaqueiro que me fez um dia assistir ele correr na minha cidade, em Tangará, chovendo, pessoal. Eu não tinha onde ficar, fiquei no meio da cerca, era chovendo, e eu lá esperando ele correr, porque eu sou fã desse cara. Era, nossa, veio o Antônio Neto montar o Gói, representar o Parque Cowboy. Na época, o auge do Parque Cowboy, pessoal, era correr de cinema. Então, tô tendo o prazer hoje de estar aqui, pertinho dele, tá? Tá fazendo esse conteúdo, de mostrar aí os bastidores com ele, um cara super humilde, brincalhão, sorriso sempre no rosto, né? Sempre tratando a galera com amor, com simplicidade, né? Com carinho, e eu tô por aqui. Mandando um abraço pra quem fica por trás da telinha, acompanhando o Antônio Neto. Meu amigo Tripa Rancho, Tripa Rancho aí está em Portugal, um grande abraço pra você, meu amigo ré. Alô, Neguinho do Gado, rapaz. Meu amigo Jailto Lima, do Rio de Janeiro. Alô, Naldo Silva, nós estamos por aqui. Boa sorte, meu bom do Brasil. Vamos pra mais um boi agora, vamos acompanhar o Antônio Neto aí agora, pessoal. Tá sendo chamado agora pra entrar em seguida, a gente vai acompanhar aí a apresentação dele, entrar na pista aí, né, pessoal? Isso aqui se chama bastidores. Pessoal, eu amo o que eu faço, ó. Fez o sinal da cruz, tirou o chapéu, informou ali agradecimento, né? Pediu a proteção divina. Vamos acompanhar agora o homem pra mais uma apresentação. Antônio Neto sendo esterado pelo Carlão, a Catepila do Tangará. Uma dupla sensacional. Os bons são eles, nós vamos por aqui. Bora, simbora. Aos fãs do Antônio Neto, aos fãs do Carlão, vamos pra pista agora acompanhar o homem. Pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreve, chama no like, ativa o sininho, faz esse vídeo chegar em mais pessoas. Quem é fã do Antônio Neto, compartilha aí. Quem é fã do Carlão, compartilha. Faz esse vídeo chegar em mais pessoas. Chama no like, ativa o sininho que nós estamos por aqui. Pronto e preparado, fazendo conteúdo, deixando vocês atualizados de tudo que está acontecendo. Eu estou por cá. Parque Doutor Geraldo Estrela, viu? E Petrolina, vivenciando mais uma grande etapa do campeonato do Whiteback Portal. Acompanhamos agora na pista. Antônio Neto, esterado pelo Carlão, a Catepila do Tangará. A Catepila do Parque, Doutor Geraldo Estrela, estamos diretos de Petrolina, a Catepila da Capitão, da Regiação Nacional. Retorne para o Antônio Neto, retorne para o Carlão, pessoal. No oferecimento aí da Vaca de Reda da Sorte, você que não adquiriu aí os bilhetes da Vaca de Reda da Sorte por apenas R$ 5,99, você pode ser o ganhador, pessoal, desse caminhão que está passando até ali. Esse caminhão está equipado, prontinho para rodar o Brasil por apenas R$ 5,99, você está concorrendo a esse caminhão. Quanto mais cotas você comprar, mais chances você tem de ganhar. Então, compra as cotas e boa sorte a você ser um ganhador desse lindo caminhão equipado para rodar o Brasil. R$ 5,99. Pessoal, você que quer adquirir boné ou bermuda, camisa aí da marca Ombro a Ombro, né? A grife que veste o Vaquira atualizado. O stand está situado aí por trás do parque, né? A sua direita, então vá lá, faça uma visita e compre a marca Ombro a Ombro. A grife do Vaquira atualizado está aqui no parque do Antônio Geraldo Estrela, viu? E eu estou por aqui trazendo essas imagens do Antônio Neto com seus tratadores, com seu animal, mostrando a vocês, né? Olha o som do Antônio Neto aí que queria ver umas imagens dessa forma que eu estou fazendo, né? Que só era acostumado a ver o Antônio Neto correndo o oi para ver os bastidores aí com ele agora. Se liga no conteúdo que nós estamos por cá prontos e preparados deixando vocês atualizados. Alô, meu patrão Fernando Rocha. Alô, Fernando Rocha. Meu amigo Júlio Lima. Um grande abraço para você. O Flávio Meneza, né? de São José do Egito no Pernambuco. A galera aí, né? O povo da praia de Ponta de Pedras em Goiânia. Alô, Pedro Maravilha. Estão por aqui, Bando Brasil. Antônio Neto passando a escorra, passou o pano aí, né? Tratando do seu animal, deixando no pontinho para correr o seu último boi. Aquele sorriso, ele é sempre com um sorriso no rosto, pessoal. Todo mundo que fala com ele, ele responde sorrindo, né? Essa gente boa demais. Um cara super humilde. Um cara que ganhou vários e vários prêmios montando o Goi, né? Quem não conhece o cavalo Goi, foi montado pelo Antônio Neto. Como eu estava dizendo a vocês, foi o único vaqueiro que me fez ficar no pé do Acerca para ver ele correr e a chuva, muita chuva mesmo e eu lá no pé do Acerca para ver o Antônio Neto correr na cidade de Tangará no Parque de Dorique, Bezerra Maé. Antônio Neto na pista agora para correr mais um boi. Acompanha-o agora com a gente. Valeu, boi. Pessoal, você que é da cidade de Cachoeirinha e que quer adquirir tudo em arreamento para o seu cavalo, em nome da Ferraz J. Galdino, meu amigo Gabriel está por lá. Conte preparado para atender você. Visita a cidade de Cachoeirinha, visita aí a Ferraz J. Galdino como tem tudo em arreamento para o seu cavalo, em Cachoeirinha. Antônio Neto já está subindo agora, pessoal. Vou pegar o retorno agora para vir para o seu quarto. O boi não pode bater, né? Já está subindo com o carvão agora para vir no quarto. Acompanha com a gente. Está na pista agora, pessoal. O quarto, boi, vamos ver se bate sem agora, né? Boi de bater aí. Boa sorte a ele. Tudo com Deus. É, pessoal. O boi pesou no braço, não deu. O boi do Antônio Neto cravou a sua senha. O quarto boi. O boi não deu conta. Pessoal, desde já, muito obrigado. Tudo com Deus, nada sem maria e até o próximo conteúdo que Deus aqui nos permitir.